Vai dizendo que tá vencido, não vai vigiar tua mulher não, que eu vi ela entrando no motel agora, cuno Liga pra ela pra ver se ela tá em casa Se ela disser a tu que tá em casa, ela é mentirosa Além de quenga Vencido é a calcinha da tua mulher, cuno safado Olha o carro do Danone, hein É um sofrimento trabalhar e já morrer, viu É nada, isso aqui é a tua mulher que tá comigo aqui Cuno safado Olha o carro do Danone 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 A qualadinha tem, ainda tem aí Um real Um real qualhada Hein É um e setenta e cinco cada porta, é a bandeja, é sete reais Olha a qualhada aí, olha ela aí, no seu joelho Lá, pra lá, isso aí é aquele queijão, não é aí não Qualhada É o primeiro, é É dois e cinquenta a bandeira do Danone É o melhor Danone do mundo, toma pela boa que ele sai pelo fundo Danone Eu não Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Dá pra aí Vai tirar o queijo, donzelo? Fica gritando também, se ele vai arrumar a mulher, queijudo Obrigado, minha filha Pega uma senhora, pega uma senhora, pega uma senhora Não é o Danone não, olha a maconha, maconha do safado Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone, nem cupim, imagine barata É Danone É Danone não É tua nega velha, corno Olha o carro do Danone É nada, é teu chifre Olha o carro do Danone É dois e cinquenta a bandeira do Danone Petrobar tem muito, agora comprar que é bom porra nenhuma Não, tá ficando famoso, grande e mera famoso Tu já vi esse velho famoso sem ganhar dinheiro pra prestar, rapaz Eu não trabalho não É Danone não Isso aqui é um cabaré, tá cheio de rapariga Trai tua mulher pra cá também Nossa, que desfilho de rapariga, velho Sabe de uma coisa, vai-me embora, tem futuro não, oxe Opa moça Quanto é a bandeja? É dois e cinquenta a bandeja O senhor tem de ameixa também? Hoje não tem de ameixa não, hoje é só morango Morango, morango, morango e morango também De cachaça Ó, de cachaça Vai pra lá, cu de cana Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone É dois e cinquenta a bandeja do Danone Se eu disser a tronquita, fode Tu não vai gostar não, fode Dá a calcinha da mãe do teu filho Olha o carro do Danone Dois dela Vou pegar dois pra mim Era dois real, né? É Valeu Do motel que eu vou com a tua mulher Aumentou Imagina o Danone Tá achando ruim, compra uma Kombi velha Vai vender Danone Fofoqueiro, safado Reparador da vida dos outros Quem olha a vida dos outros que é essa da sua É quanto, amigão? É dois e cinquenta Olha o carro do Danone, hein? Em Olha o outro forno Isso aí já é o forno da Gaia Do Gaia não, é da Gaia Olha o carro do Danone Tem não, irmão Tem não, irmão O carro do Danone tá vendo aqui Ah, onde tem o petubador ali Cu de cana e curva Ele é o tradicional cc É o cc Cu de cana e curva É três reais, garrafa Cadê o rapaz que ajuda? É não, tem não Olha o carro do Danone, hein? Isso aqui é quanto? Vencido é teu chifre Vencido é a calcinha da tua mulher Aquela gaia safada Lapa de curva Isso aqui é quanto? É raíra mesmo É raíra mesmo Porno Um e cinquenta isso aí Olha o carro do Danone, hein? Sai, sai miséria Não compra porra nenhuma, velho Só faz petubar com o meu juízo do peão Eu tô aqui pra vender, satanás Eu não sou comediante, não Eu só é vendedor Minha família cometa o que eu vendo Que miséria Quatro reais Olha o carro do Danone Olha o carro do Danone Nem de ameixa não Tá afim de afalasar o caneco, né? Dois cinquenta Oi, só tem de morango Dois cinquenta Olha o carro do Danone Olha a filha, tá te chamando de gaia Ela vai dar em tu Essa mulher é brata Só a miséria Ela tá botando o gaia em tu agora Dois cinquenta Olha o carro do Danone É dois cinquenta, meu amado Pode vir pegar pelo lado de cá, viu? Olha o carro do Danone Vai tu embora Maconheiro safado Olha o carro do Danone Olha o outro Tu é muito, é corno Cuidado, viu? O cara tem uma moto melhor do que tu O cara tá botando o gaia em tu Olha o carro do Danone Tem uma bolsinha aí, meu patrão Tem moça, tem mulher Tem de tudo aqui, pirata Olha aqui Tem de tudo não Olha o carro do Danone O lucro do Danone é muito pouco Duas bandejinhas, viu? Cinco reais O carro do Danone Tá vendo aqui Rua da Linha Em Lé Moeiro Ai, pai Tá bom que é mais? Deixa eu dizer O senhor já foi pra Omende Já vendeu lá? Já Já foi? Deu rinho pra caramba Foi rinho, foi lá, né? Foi, mas porque eu fui Dia de semana, sabe? Ah, não sei Esse dia eu tô indo pro Omende lá Tá mesmo? Mas eu vou na segunda-feira Que eu tenho que ir pra João Alfredo E eu passar no Omende Na segunda-feira Lugar de homem Todo lugar, lugar de homem Agora no Omende De certo, tem muito curto Tem nada Tem não? É uma assim, outra não É uma assim, outra não, né? Olha o carro do Danone Valeu É dois e cinquenta Boca Passa Tá vencido, tá? Olha o outro, outro curto Nem mutei, miséria Tu é curto É de viado E aí, pirra? A união foi a força É nóis Pergunta ela se é vencida Ela onde tomou A bicha é boa de gagal Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro do Danone É dois e cinquenta É dois e cinquenta A bandeira do Danone Vencindo a tabaca da mãe Filho de rapariga Olha o carro do Danone, hein? Olha o carro Do Danone Deixa eu ver o carro do Danone É uma alsa Aqui Saatge Esledição Obrigado.